Oi, biologuinhos, tudo bem? Aqui é a Isa, do blog Bertobio, e hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês falando um pouquinho sobre o Aedes aegypti transgênico, o que é isso, qual é o avanço de biotecnologia que a gente consegue observar nessa nova espécie, digamos assim, de Aedes aegypti. Então, vamos lá! Bom, então pra ter esse controle biológico, eles resolveram utilizar o método de transgenia, basicamente se consistiu em o quê? Pegaram um mosquito macho e mexeram nos genes desse mosquito. Eles adicionaram um gene letal ao DNA desse mosquito, que quando ele se reproduziu e gerou os descendentes, esse gene letal foi passado para os descendentes, que não conseguiram sobreviver. Então, isso faz com que há uma diminuição muito, muito grande de quantidade mesmo de mosquitos, mas obviamente, tendo isso em vista, a gente não pode ainda relaxar e achar que tá tudo bem, beleza, agora tá tudo controlado. Muito pelo contrário, a gente tem que continuar sempre, não deixando a água parada e fazendo a nossa parte, no geral, contra o mosquito da dengue, né? O famoso mosquito da dengue. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo!